O cachorro que está com uma coleira vermelha mora no final da rua. Todos os computadores que estão no chão serão doados para a caridade. Carl disse que a gripe que ele teve foi uma das piores de todas. Qualquer um que não estude terá dificuldades de passar no exame. Qualquer um que goste de caminhar ao ar livre irá amar a Suíça. Compramos uma casa que é perto de meus sogros ano passado. O carro que ele ganhou em seu aniversário precisa de alguns reparos. Nós estávamos no México para o Dia dos Mortos, o qual é um grande feriado. Existencialismo é uma ideia filosófica que eu nunca entenderei bem. Muita gente vai ao mesmo pub que Darwin foi em Londres. O ensino online que é acessível agora está mais popular que nunca. O gato que eu encontrei na rua gosta de ficar dentro de casa. Gostamos de caminhadas e andar de bicicleta nas montanhas. Tenho três cachorros, dois gatos e estou procurando por mais animais de estimação para adotar. Pegue minha jaqueta e pendure-a no armário, por favor. Hoje nós vamos comprar um novo sofá e uma mesa de café. Ela gostou do filme e do livro. As pias e os banheiros precisam de limpeza. O garoto precisa cortar o cabelo e de roupas novas. Minha mãe e eu fomos fazer compras e tivemos um almoço delicioso. Essa casa tem uma piscina, jacuzzi e uma deslumbrante vista do vale. Você pode comer macarrão e queijo ou um cachorro quente. Gosto de tomates ou abacates em minha salada. Você acha que ela vai gostar do filme ou do livro? Hél teعتقد بأنها ستحب o filme ou do livro? Nós queríamos uma casa com uma piscina ou uma bela vista. Ela é uma garota legal, mas ela tem muitas tatuagens. Gosto de cachorros, mas eles soltam pelos em todo lugar. Gatos não prestam muita atenção a você, mas são bons animais de estimação. Esse quarto de hotel é muito pequeno, mas é acessível. O carro teve um bom desempenho, mas não era confortável de dirigir. E se tornar embora tenha estimação. Gatos de停ém. E se tornar 네가 nesse barco de drive. Ela acabou seoa que não